Música Terceiro Café com o Sebrae 2019 reuniu empreendedores, gerentes, diretores da entidade no auditório da sede do Sebrae São Paulo. Ouvir o micro e pequeno empresário é um dos objetivos do encontro. Em 2001 eu era um cara que estava totalmente quebrado pela terceira vez e eu jurei para mim que nunca mais na minha vida eu ia passar pela situação que eu passei. E eu venci, graças a Deus. Dentro da minha realidade eu consegui, graças ao Sebrae e graças também ao meu esforço. Super importante, eu acho que receber os empreendedores aqui na casa, dos empreendedores que é o Sebrae, ouvir todo mundo, anotar. Como você viu, o formato é que a diretoria escuta. A gente fala pouco, escuta muito e traz as pessoas. Após um bate-papo para escutar o que o empreendedor tem para dizer, sugerir ao Sebrae, o olho no olho, troca de cartão. E desta vez, com música. O evento contou também com a presença do diretor comercial do metrô de São Paulo, Cláudio Ferreira. Uma ótima novidade para vocês, nós estamos cuidando de alamedas de serviços, onde o metro quadrado vai ser mais barato do que os outros espaços. Porque não precisa, é como shopping center, nós vamos sinalizar que ali tem uma manicure, nós vamos sinalizar que ali tem um chaveiro. Um pessoal especial expondo seus produtos foi visto ali. São indígenas que fazem parte do programa Mil Mulheres do Sebrae São Paulo, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade. Esse café, terceiro café com o Sebrae, foi especial, né? Junto com o Escritório Regional Norte, com o apoio do Escritório Regional Norte, a gente conseguiu trazer as indígenas aqui do programa Mil Mulheres do Sebrae para poder apresentar o produto do trabalho delas. E hoje aqui elas ao vivo, falando sobre a experiência delas no programa Mil Mulheres. A graça e a razão de ser do Café com o Sebrae é poder ouvir, ver aí o feedback daqueles que já usaram o nosso serviço, aqueles que foram bem sucedidos, aqueles que tiveram experiências que não foram tão boas, para que nós possamos estar indo, cobrir as nossas lacunas no atendimento às pessoas que são empreendedoras. A grande mensagem do Café com o Sebrae é ouvir para poder melhorar. E a certeza de que saem do encontro melhores do que entraram é nítida. Primeira vez aqui e poder conhecer locos aí, vários empreendedores aí, bom, já estão fazendo alguns negócios. O Sebrae o que ele faz? Ele aproxima as pessoas. Isso não tem preço, porque aqui tem aquele que quer comprar e aquele que quer vender. Se você souber interagir com isso, você sai daqui com a venda do seu produto. Então o que o Sebrae faz, nada mais é que unir as pontas. É um momento assim, único, é um momento maravilhoso. Recomendo a todas as pessoas estar nesse momento aqui de trocas, pessoas que estão em ótimas conexões, pessoas que se preocupam com a humanidade, que tentam fazer o seu diferencial. Ter contato com outras pessoas, outras empresas, foi muito gratificante para nós trocar informações e saber o que as outras pessoas estão precisando, o que querem. Esse é o momento de você encontrar outros empresários, buscar informação, fazer parcerias e estar antenado nas coisas que estão acontecendo no mercado. É importante que mostra que o Sebrae está disposto a ouvir o empresário e a melhorar. Então essa abertura é importante, passa mais segurança e mostra que o Sebrae está do lado do empreendedor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto